Para abrigar os moradores de rua em dias de frio, Itajaí abriu ontem um abrigo de inverno. Hoje as temperaturas devem baixar novamente e a expectativa é acolher essas pessoas. A equipe do Balanço Geral está ao vivo para mostrar para a gente como é essa estrutura. Quem está lá é a Dayana Brocardo. Boa tarde, Dayana. Olá, boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no bairro São Vicente, no abrigo de inverno que foi aberto temporariamente pela Secretaria de Assistência Social aqui de Itajaí. Para abrigar, então, os moradores de rua durante as noites, as madrugadas geladas que devem vir aí pela frente. Quem vai explicar para a gente como vai funcionar esse abrigo é o secretário Fabrício Marinho. Secretário, boa tarde. Quais os serviços, que atendimento esses moradores vão ter aqui no abrigo? Boa tarde, prazer estar falando com vocês. Esse abrigo começou a funcionar desde a sexta-feira próxima passada, onde tivemos uma queda de temperatura bastante grande. E ele funcionará até o final de mês de julho. Não excederá ao mês de julho, porque nós queremos atender justamente nesse período de frio intenso. Nós vamos ter o atendimento aqui com uma equipe técnica, parceiros que a gente conseguiu, as igrejas que fazem esse movimento da entrega da comida nas ruas. Então, nós combinamos que esse movimento será feito aqui mesmo. Então, eles farão a entrega, participarão aqui do acolhimento da população de rua. Temos aqui uma assistente social que já faz um pré-encaminhamento, um pré-atenimento e um pré-encaminhamento da população de rua, para ver de que forma nós podemos fazer ou tentar agir no sentido de tirá-los das ruas, que é uma situação difícil, porque essa saída não pode ser compulsória, não pode ser obrigada. Precisa ter o querer daquela pessoa, da pessoa que está nessa situação. Então, é feito o acolhimento com a equipe técnica e com a assistente social e mais os nossos parceiros desse serviço que nós estamos implantando de forma provisória. Bom, aqui os moradores vão ter oportunidade, então, de fazer higiene, né, tomar um banho, vão ter alimentação, vão ter janta, café da manhã e, claro, um local abrigado e bem quentinho para passar, então, essa madrugada. Ele vai funcionar apenas da noite até de manhã durante a madrugada, é isso, né, Fabrício? Exatamente, é bem assim como falasse, tem as regras aqui, né, que eles também, não há um rigor técnico, mas há regras a serem cumpridas, né. Então, eles chegam aqui, tem o horário das 20 às 23h30 para chegarem aqui nesse abrigo provisório, depois de excedidas as vagas da nossa casa de apoio, né, e aqui eles chegam, precisam tomar um banho, fazer a refeição, a sua higiene pessoal e ir já se dirigir para as suas camas, né, os seus colchões. Então, ela funcionará de segunda a sexta-feira, nesse período aí que a gente tem esse rigor mais intenso do frio. E depois a gente vai tentando fazer os encaminhamentos deles, né, recebem alimentação. Então, até essa questão das igrejas que têm sido parceiras, né, esses movimentos, isso não importa se é da evangélica, se é católica, eles têm ajudado bastante a gente na questão da alimentação, né, e nos finais de semana a alimentação a gente conta com o pessoal da casa de apoio. E aí, eles podem aqui fazer a ação também que eles entenderem que queiram fazer com os moradores, mas a ideia também é a gente aproveitar esse momento para fazer o acolhimento e o encaminhamento desses moradores. Bom, os moradores de rua que têm também animais, os cães também podem ser trazidos para cá, uma estrutura também vai ser preparada para eles. Fabrício, o morador de rua, passa um endereço, né, se alguém de repente conhecer algum morador ou tiver algum morador assistindo, qual é o endereço da casa, qual é o procedimento que ele deve fazer? É a rua José de Alencar, número 456, né, aqui no bairro São Vicente. Agora, é preciso também saber, também tem limite de vagas aqui, né, nós não temos como acolher aqui infinitamente, né, nós temos 30 vagas aqui, né, então excede as vagas da casa de apoio, as 30 vagas de lá, pode ser acolhido aqui, aqui também são 30 vagas, se exceder aos 30, infelizmente, não tem como nós acolhermos, né, e ele pode vir aqui ou pela nossa espontaneamente, né, ele pode vir espontaneamente, como ele também pode acionar o 156, que é o telefone da nossa abordagem social, para que a nossa equipe se dirija, dirija até o local, se de repente é um morador de rua e que alguma pessoa ou algum grupo de igrejas desses que está sendo parceiro com a gente, tiver o vínculo e quiser trazer, também pode trazer, e aí o limite de horário também é até 23h30. Muito obrigada, então, secretário, pelas informações, é esse, então, o trabalho que está sendo realizado aqui de Itajaí, isso já aconteceu em outros anos, é um trabalho importante, né, para abrigar, acolher essas pessoas que durante o inverno realmente ficam expostas ao frio, e a gente sabe que é uma situação bem triste. Voltamos com vocês aí no estúdio do Balanço Geral. Daiana, só uma informação que o secretário falou que fica aberto de segunda a sexta, mas durante o fim de semana também fica, né, também tem atendimento aí, esse abrigo de inverno durante o fim de semana, né? Isso, vou confirmar aqui com ele, Bruna. Secretário, o senhor falou que era de segunda a sexta, na verdade, sábado e domingo também funciona. Sim, sim, eu peço desculpa aqui, Bruna, na verdade, é de segunda a segunda, né, então, todos os dias é o funcionamento, e assim, também quero aproveitar aqui a audiência de vocês, dizer assim, nós vamos tentar também corrigir ao longo do período alguns problemas que a gente acaba tendo, né, alguns moradores aqui, vizinhos, acabam ficando preocupados aqui com a situação, mas nós vamos controlar e resolver todo o problema que tiver aqui, porque a gente não quer também causar nenhum transtorno para a vizinhança, vamos fazer o melhor possível para atender a todos. Obrigada mais uma vez, secretário, voltamos com você, Bruna. Obrigada, Dayana, pelas informações, e olha, até de acordo com o secretário, né, nós obtivemos essa informação, são 100 moradores de rua fixos aqui em Itajaí, né, ao todo são 60 vagas, a gente sabe que nem todos eles querem fazer o uso desse serviço que acaba sendo disponibilizado aí pelo serviço público, mas que mesmo assim está aberto aí o abrigo e com certeza vai ser de muita utilidade para muita gente.